Se inscreva no canal e deixe o like. Seguinte, em relação ao Henrique, me perguntaram hoje, ah, por que jogadores de outras equipes acontecem diferente? Porque as outras equipes não precisam vender. Simples assim, por exemplo, o Palmeiras tem uma proposta pelo Arthur Cabral, que não é titular do Palmeiras. O Palmeiras fala, beleza, quanto você paga? Porque o Palmeiras não precisa economizar com os salários do Arthur Cabral. Tem uma maluca lá que investiu trilhões no Palmeiras e que não quer receber esse dinheiro de volta, porque ela quer ser presidente do clube. E ela é rica pra cacete, tem dinheiro pra cacete. E se o Arthur Cabral ganhar 200 mil reais por mês pra ser reserva, ela não vai fazer diferença nenhuma no Palmeiras. Essa é a grande diferença. Então o Palmeiras fala, quanto você quer pagar? 5 milhões? É a mesma coisa que você querer vender um carro precisando vender e não precisando vender. Se eu quiser vender um carro sem precisar, eu tô bem de grana, mas eu quero vender o carro. Então vou pôr um preço de 100 mil. Se alguém quiser pagar, leva. Agora eu tô cheio de dívida, cara. Eu preciso urgentemente vender esse carro, que é o caso do Corinthians. Vende por 2 mil, entendeu? Chegou com dinheiro, vendeu. É mais ou menos essa a diferença de por que o Corinthians deixa os caras irem só pra economizar salário. Porque essa economia de salário pro Corinthians faz muita diferença, né, Turcão? Então, vai embora. Obrigado.